E tamo de volta com mais Medieval 2, Américas! Estamos aqui, eu tava pensando, eu não vou tá tomando cidades neutras agora Só quando eu vier aqui pelo continente, quando eu der a volta aqui Eu der aquela volta pelo mapa Aí eu vou ter tomado todo o continente, metade do continente que eu queria, né? Por enquanto eu não vou ficar me preocupando com esses inimigos neutros aqui No meiuca do mapa aqui Eu vou ficar preocupado só com os Astecas e o restante dos inimigos que eu tenho que derrotar Que são os Maias E possivelmente um ataque Asteca já já Os Tlaxcalans estão defendendo aqui dos Astecas Talvez eu deva fazer uma aliança com eles Uma aliança Pra manter o nosso território Manter o nosso território seguro nessa parede aqui, nessas montanhas aqui Sei lá Mas depois eu vejo isso Eu tenho que pensar Eu trouxe um barquinho pra cá Em off Eu cliquei sem querer, mas Eu vou aportar aqui na capital dos Maias Esse barco vai vir pra cá A gente vai pegar unidades aqui em Havana, né? Havana, o Naná Depois que a gente recrutar a gente vai estar trazendo o barquinho pra cá E vai estar mandando mais unidades aqui pra baixo Ou provavelmente pra cá pra Trujillo Que é essa cidade aqui Provavelmente tem alguma coisa pra gente conquistar nessa região aqui Que eu não tenho a mínima ideia, tá? Mas vamos lá Esse meu exército aqui com o governador Pedro O herdeiro da facção Eu acho que eu vou entrar aqui, mano Vamos lá Tchikzen Tchikennitsa Essa é a capital do Império Maia Aqui tem uma outra cidade aqui, mas ela tá bem fraquinha Eu acho que eu consigo atacar ela com pouquíssimos soldados Vamos lá Conquistador e conquistadores Crossbow Cavalinho Eu acho que eu posso levar Vamos lá Levar um pequeno exército pra lá Pra tomar aquela cidade ali Vamos fazer aqui uma Parede de pedra Vamos botar escada, né? Os Deixa eu ver Um, dois Eu acho que Não, acho que dois Dois arientes é o suficiente Só tem duas unidades aqui No próximo turno a gente vai acabar com eles Eles não vão conseguir se defender da gente, não Eu não vou nem usar canhão aqui Vamos sem canhão Ou eu levo o canhão Nem chega, o canhão nem chega aqui Beleza Vamos recrutar mais dois guerreiros Vamos passar o turno só E esperar o ataque De algum dos lados Ok Américo Ruiz Um candidato para adoção Eu vou adotar, vai Preciso de mais gente Ó A Espanha envia outra expedição Para o novo mundo Onde as cidades de gold Estão Estes meninos Deus querido Os vão encontrar Francisco de Montejo Chegou na península de Yucatán Pronto para derrotar os maias E pegar os tesouros deles Cadê? Cadê você? Aonde que ele tá? Nossa! Olha esse exército aqui! Caramba! Vamos descer aqui Francisco de Montejo Maluco Conquistador Mais um Conquistador Muito foda Cara Eu vou vir com ele Para cá Para baixo Eu vou tomar Todo o território Dos inimigos aqui Cara Que maneiro Vamos lá Eu adotei Mais um carinha Vem cá Vamos pegar Aqui mais Dois espadachins Talvez eu deva Recrutar um padre Também Interessante Eu vou mandar Esse cara aqui Ficar mais um pouco Aqui Para a gente Mandar ele Embora depois Tem um Pequeno exército Aqui Vamos vir aqui Pronto Chegamos aqui Vou atacar A capital do Império Asteca Com dois exércitos Olha só Tem um exército Aqui Tem um outro Exército Aqui Eu acho que eu dou conta De derrotar Esses dois exércitos Aqui Com os meus soldados Aqui Talvez eu deva Cancelar o cerco Aqui E vir para cima Desses caras Aqui Vamos lá Pronto Vamos cancelar O cerco Vamos vir para cima Desse cara Aqui Não pode deixar Eles atacarem Cidade nenhuma Não Vamos lá Porradaria Aê Vamos lá Vamos ir devagarzinho Aqui Mantendo a formação Ó Bonitinho Vamos vir para cá Com os cavalitos E o general Tem que ir em formação Aqui na frente Que eu quero crossbow Metendo flechada Aqueles javelin men Não vão dar um estrago Muito grande na gente não Mas definitivamente São fortes Manda a índia arada Para cima Vamos lá Nossa Está dando uma travada Nojenta aqui Cara Eu odeio Eu odeio Essas travadas Cara Vamos lá Eita Que o charge Malu Está voando Flash Aqui Atira aqui Beleza O cavalo Está dando certo Aqui A gente meio que Tomou a surra No primeiro charge Eu vou charge Esse temple guard Nas forças Vamos lá Beleza Agora está morrendo Tudo aqui Ótimo O que Matamos O cara Corre pra cá Corre você pra cá Esses caras aqui Estão morrendo Estão fugindo Vamos acabar Com esses caras aqui Parece que a gente Conseguiu Vamos atacar Aqueles guerreiros Jaguar ali Que eles estão Perseguindo a gente Olha isso aqui Corre né O que está acontecendo Aqui mano Toma Ae Eu vou continuar Só pra gente Exterminar Todo mundo Que sobrou Aqui Deixa eu ver Sobrou pouquíssimos Soldados inimigos Aqui Eu vou acabar Com os jaguares Acabou Não tem mais jaguar Aqui Morreu tudo Vou tentar pegar Esses aqui Que estão fugindo Mas acho que não vai dar Não No meio das árvores Cara Ah tem um pessoal Nosso Na trás Acho que só o meu general Está conseguindo chegar Chegou Não vai Pega ele General Ah Conseguiram fugir Beleza Eu não preciso de dinheiro Executa Como um bom conquistador Eu acho que vou ter que lutar Contra esse aqui Não vou Não Não vou conseguir lutar Contra ele Não Deixa eu ver um negócio Vamos tacar com esse Com esse indígena Aqui Alá Vamos auto resolver Agora Vamos Acho que eu vou lutar Mais uma Vamos lá Ah Controlada pela IA Não né Eu vou controlar Nossa senhora Vamos correr Vamos Vamos juntar com o exército Aqui Porque os caras estão chegando Nosso pessoal Está chegando Aqui Vamos lá 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 Vamos vir pra cá Eu vou mandar o exército inteiro pra lá agora Mas eu vou começar a fazer aqueles ataques de cavalo Pra tirar um pouco da vida dos caras Porque a gente vai ter uma batalha desigual aqui A gente vai apanhar um pouco aqui Tenho quase certeza Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer Guerreiro Jaguar Arqueiros Maia Vamos pra cá Vamos dar um charge fudido aqui Tentar causar um dano maneiro Cara, por que esse jogo tá travadas? Um dia eu vou descobrir Olha isso, cara Nossa senhora Beleza, fizemos os caras aqui darem mais route Agora vamos atacar aqui no meio Se a travação permitir Talvez a gente tenha ganho aqui Vamos lá Os caras tão fugindo da gente Tá travando pra caralho Cara, por que que trava? Não faz sentido nenhum Essa travada que fica dando Não faz sentido, jogo Eu já desisti de descobrir Por que que essa porra trava Vamos atacar ali O cara que tá fugindo ali Esses caras aqui Eles vão tomar porrada Da gente Vamos morrer Boa Interceptamos eles antes Com os carinhas aqui Cavalaria vai pegar eles pelas costas E vão morrer Aí, batalha no meio do mato É isso que vocês queriam Malditos aztecas Formação aqui Todo mundo aqui Ataca aqui agora Essas milícias aqui São javelin, né Eles não são lanceiros De linha de frente Eles não são Guerreiros lanceiros Vamos correr atrás dos caras Aqui Com o cavalinho Aqueles lá fugiram ali Esses aqui A gente vai só exterminar Vamos acabar com aqueles ali Agora Enquanto isso Os arqueiros maia Tão atirando na gente Mas tá num range Tão Tão Absurdo Que só não vão pegar a gente Morre Só três Tão faltando Depois disso A gente coloca os cavalos Pra descansar Porque lutaram bastante Vamos deixar os cavalinhos Descansando aqui Cara, tem literalmente Um grupo de crossbow Que tá Só com nove Morrendo Vamos atacar com os nativos Usar os bucha de canhão Aqui Vamos lá Nossa senhora Que travação nojenta É a travação infinita Galera Espera aí Esses aqui Vão direto Aqui em cima Ok Deixa eu mandar o general Aqui com o cavalo Pra gente pegar a kill Acho que os cavalinhos Já descansaram o suficiente Aqui Vamos pra cá Continua Até matar Matamos o general Morre tudo Eles tão fugindo pra cá Mano Que desgraça Aê Agora tá correndo Beleza A gente acabou Com a resistência maia Eles não conseguem mais Fazer um exército Pra Nos atacar Na capital Pelo menos Aê Morre GG O homem da Olha só The man of the hour Vem pra cá E vocês voltam pra cá Pra continuar o cerco Enquanto Você vem aqui Faz um novo cerco Ah Tem um exército aqui Caramba Tem um exército Me esperando aqui Galera Olha isso Vamos lá Porradaria A gente tá numa posição Bem Vantajosa Aqui Não sei se eles vão Vim pra cima Não Deixa eu ver Hum Eles tão vindo pra cima Nossos inimigos Não são muito inteligentes Não Vamos lá Cavalo Pra cá Cavalo Pra cá Pras árvores Vamos lá Vai Why not E vamos deixar Os pikemen Aqui na frente Quando os inimigos Virem pra cima É só a gente Parar o avanço deles Olha as flechadas Voando Vem otário Jaguar Sacerdote Temple guard Vai ser difícil Seguir Vamos atacar aqui Ó Ó Ó Ó Ó Olha isso Mano Conheça A modernidade Conheça O warfare medieval Indigenos Indigenos Os pike Os pike Vão segurar aqui Eu nem vou usar os conquistadores Fica aqui Deixa eu ver esse aqui Empurra esses caras aqui Com a lança Supreme War Captain Ah Tem uns caras aqui Bem fortes Aqui hein Nossa Os guerreiros jaguar Passaram aqui Vamos lá Eles estão batendo No nosso No nosso arqueiro A gente consegue derrotar Cara Esses guerreiros jaguar São fortes Haha Esses caras São fortes Pra caramba Então vou charajar aqui Com o general Só a metade A força de inimigo resta A força de inimigo Nosso cara, meu senhor, 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 meu senhor. Vamos pegar esse grupo aqui que está destacado aqui no meio. Com isso a gente meio que acaba com Seja lá qual for a O reforço que eles possam ter Não vai ter mais nada aqui Agora eu só vou pra cima Dos caras que sobraram aqui Guarda Suprema Continua Vamos correr atrás Matar todo mundo que fugiu Finaliza todo mundo Maluco, esse cara corre mais que meu cavalo Não é possível O que é isso O cara corre mais que meu cavalo Você tá doido Finaliza, executa Pela onzadia Pela onzadia De fazer uma emboscada em mim Não pode me emboscar não Deixa eu ver se tem Nossa, não tem ninguém defendendo a cidade É nossa Vamos tomar duas cidades Num turno só Provavelmente Essa daqui Acho que eu vou tirar os impostos, né? Pronto Low taxes Ótimo Deixa eu ver agora as construções Que a gente Aí Constrói isso aqui Depois constrói fazenda Já tá na hora de começar a buildar a cidade direitinho, né? Ahn Mais um mercador aqui Ahn Deixa eu ver Milícia Acho que aqui não precisa Aqui a gente tá bem Em Vera Cruz A gente tá tranquilo Se alguém tentar invadir Vera Cruz Ela tem muralha E a gente consegue derrotar os caras Antes deles chegarem na cidade, né? Acho que eu vou aumentar os impostos em Vera Cruz Deixa eu ver Hum Hum Acho que normal taxis tá bom Deixa eu vou recrutar mais dois lanceiros aqui Pega esses aqui Manda pra cá Pronto Divide os caras entre as cidades Que é melhor Talvez eu monte um pequeno exército E ataque esse lugar aqui Who knows? A gente tem que pensar Ahn Florens Madeira Peixe Ahn Isso aqui tá dando quanto? Cento e cinquenta Nossa, aqui tá dando muita grana, cara Chocolate Beleza Cadê meu O que que é isso aqui? Tem que ir lá pra cima? Qual? Eu tenho que visitar um vilarejo lá pra cima Por algum motivo Vamos lá Nossa, tem um exército aqui Por que que tem gente no caminho? Eu só quero passar É muito chato isso, né? Ahn Vamos lá Eu tinha passado o turno Mas não recrutei o que eu queria Vamos passar de novo o turno Vou adotar mais um cara Título garantido Barão A Espanha Abençoou Recompensou os seus esforços no novo mundo Te dando o nobre título de barão A Espanha agora te dá mais acesso a construções E reforços do seu assentamento O rei da Espanha também te deu uma soma de 10 mil flores Para continuar sua conquista das Américas Maluco Conquistadores Vamos fazer mais exército Eu gostaria de construir mais coisas aqui Então ele me permite construir mais coisas relacionadas a... A cidade Mas não tá aparecendo aqui? Deixa eu ver Normal taxes Vamos fazer um puteiro aqui Low taxes Normal Aqui vai precisar de alguma coisa para alegrar a galerinha, né? Mas por enquanto deixa pra lá Esse exército aqui Nossa, um outro exército grande dos caras Complicado Volta pra cá Aqui tem um exército pequeno Vem pra cá Seguinte Fica fazendo o cerco aqui Aqui vai ser meu Vem pra cá pro lado Deixa eu dar auto-resolver Deixa eu ver como é que tá aqui Não tem ninguém defendendo Vai ser nossa capital do Império Maia GG Ah Chicken Itza É nossa Eu não vou lootear Porque eu vou ganhar muito dinheiro Eu não quero exterminar a população Pronto, só converte É nossa Acabou Conserta aqui Olha Também conhecido como Badianos Manuscript Um livro Olha isso É um manuscrito Que descreve as propriedades medicinais Olha só que legal Isso aqui ajuda a curar A Curar mais rápido os soldados Vamos vir pra cá Esse exército aqui Vai ser o exército que vai Que vai arregaçar E os caras Eles estão puto com a gente aqui Eles simplesmente não aceitam A nossa existência Nesse espaço aqui Nós podemos marchar Não mais Hoje Parede Comida Aqui em Havana Dá pra retreinar os caras Dá pra retreinar Pra ganhar mais armaduras Isso é interessante Interessantíssimo Aqui tem Aqui não tem nenhum Pikeman Deixa eu ver O que eu faço aqui Pronto Eu acho que Dois cavalos Dois Pike Sword Buckle Acho que é o suficiente Pra gente invadir O território de lá Eu vou deixar um barco aqui E o resto vem pra cá Ou a gente toma Trujillo Que é essa cidade aqui Acho que eu vou tomar Essa cidade aqui Melhor coisa que a gente faz Hum Olha isso aqui Mais três de comida Cara Essa cidade aqui É interessante A cidade deles né Vamos lá Deixa eu pensar Esse cara é governador Fica aqui Deixa esse aqui Como governador da cidade Deixa eu ver os bônus dele Comandante Defender Comando Hum Ele é um bom comandante Esse aqui é Desleal Religioso Nossa Esse cara vai me trair Eventualmente Complicado né Vamos vir aqui Com o canhão Eu acho que agora Eu posso atacar Esse assentamento aqui Sem precisar Esperar muito tempo Hum Eu vou lutar Só pra gente não perder Muito Perder muita unidade Tá Porque eu não confio No auto resolver não Eu não quero perder Isso aqui Vamos lá Vamos lá Canhãozão No portão Olha essa cidade Cara Essa cidade É bonita As pirâmides Esmaias são bem mais legais Tiro de canhão Ou não Aê Mais um tiro Destrói o portão todo Ótimo Ahn Destrói aqui agora Torre Pra gente não tomar tiro 77% Maluco Boa Destrói mais uma torre Quebra esse muro Aqui agora Vai matar um montão De gente Tem também Aquela torre ali Mas não sei se vale a pena Acho que vale a pena Destruir uma ou outra Eles vão fugir antes Ou a torre vai cair Será? 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 62 Agora é só a gente Charjar Eu vou mover o canhão Aqui pra frente Talvez a gente consiga Dar uns tiros Lá no meio Sem o general Mas acho que eu vou mover Todos os conquistadores Pra dentro da cidade Vamos lá Se a gente capturar Ótimo Os soldados têm provado Sua importância Hoje Os vassos dos inimigos 属am a nós Agora Vamos atacar Os guerreiros Aqui Por que que teve um pessoal Que veio pra cá? Que bizarro, né? Essa cidade Vai ser minha Será que consigo meter Meter os caras Todos ali em cima Acho que não dá, não Por causa dos cavalinhos, né? Acho que dá pra dar a volta aqui Dá pra dar a volta aqui Vamos pra cá Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Se a gente for pro lado ali A gente consegue tomar Tomar os Os cantos aqui da cidade Pra gente Vamos mirar aqui Com o canhão Por que que esse cara Olha isso Eu mirei pra ir Pra um lado O cara tá indo pro Ah lá Tomamos a cidade Vou ficar aqui dentro É nossa Quisemos eles recuarem Pra cá Pro meio A gente capturou E perdeu Capturou E perdeu Olha que filho da mãe, cara Beleza É nosso ainda Vamos vim cá Pra dentro O canhão Não vou mais atirar Não precisa mais Boa Matei geral Pega na porrada Vamos lá Charja com o cavalinho É nosso aqui Acabou Acabou Acabamos com todo mundo Ai meu general Vai morrer O que é o parlinho Ae 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 Gegê O ось Nossa cidade facção mais poderosa a gente ainda não acabou com os maias mas destruímos as cidades principais posteiras deles o mercador que eu recrutei tá aqui eu vou pegar tabaco dá quanto pronto tabaco vai dar um dinheirão aqui minha relação com as tribos xiximecas mudaram muito eles provavelmente me odeiam agora que eu tô destruindo os caras né aqui embaixo aqui em cima tem gente pra gente visitar aqui como é que eu venho pra cá que estranho o relevo aqui né vamos ver como é que eu vou conseguir chegar ali naquele lugar ali não tenho a mínima ideia olha que interessante aqui é uma cidade asteca pra cá tem o que pra cá é tudo rebelde católico católico converte aqui esse cara não vai chegar aqui a tempo esse maluco aqui vai vai tentar interceptar a gente no caminho tenho certeza esse inimigo aqui acho que o jeito é esperar mano eu queria destruir os astecas em um episódio só mas não vai rolar deixa eu ver a torre caramba tá longe a capital deles hein malditos astecas vamos pegar esse cara aqui e mais esses caras aqui mandar cá pra baixo talvez dê pra fazer alguma coisa olha só mano as capitais maias putz beleza eu vou encerrar por aqui tem mais duas cidades maias pra gente destruir eu não tinha ideia eu pensei que tivesse uma só cara bom obrigado por terem assistido e fui fui